Bom, essa geladeira que está aqui é aquela que a gente estava usando. Eu falei para vocês que não gela muito bem. É uma geladeira pequenininha, ela usa uma plaquinha, não tem congelador. Ela mantém as coisas fresquinhas, só isso. Aí a gente comprou o frigobar. Gente, dá uma olhada aqui. Olha aqui, porque chega pertinho. Olha que gracinha. Daqui a pouco eu mostro como é que ficou a geladeira, vou ver se eu acho um técnico aí. Tá bom? Galera, eu acabei de achar um técnico de geladeira, ele vai fazer para mim. Acho que é perto de casa mesmo. Rodei em alguns lugares, já estava fechado, mas eu cheguei aqui e conversei com ele. Agora eu já estou aqui. Né, Soljão? Aqui, como é que está, Soljão? Tudo bem? O nome é Refriar Mais, né? Refri Mais. Refri Mais. Refri Mais. Refri Mais. Agora o senhor vai fazer o quê? O senhor vai tirar o motor velho que está aí, né? Exato, desinstalar e instalar o 12 volts aqui. Ah, tá. Faz tempo que o senhor trabalha com esse negócio de geladeira? Até uns sete anos. Sete anos. O senhor ficou assustado de eu pedir para o senhor colocar o motor? Não, muito pelo contrário. Pelo contrário, né? Isso para nós aí é... Normal, né? Sem novidade. Sem novidade. Galera, daqui a pouco eu mostro para vocês aí como é que ficou o motor colocado. A proteção perto do maçarico ali. Exato, esse aqui é o defletor para aumentar a capacidade térmica. Ah, interessante. Aí solta mais rápido os camis. E também não evita de queimar o equipamento lá por fundo. E tem que tirar o gás primeiro, né? Exato. Muito bem. Exatamente. Tirar o gás primeiro. Esse pano que o senhor colocou aí é o quê isso aí? Não, isso aqui é uma manta. É uma manta? Uma manta térmica. Para não evitar de queimar o equipamento borracha. Ah, interessante. Interessante. E a colocação é igual, sem novidade. É igual a um outro geladeiro normal. Exatamente. Isso aqui é a função mecânica. Nada, 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 nada. Entendi. Que é muito limitado. Que agora teve que tirar o motor para não queimar a parte interna da geladeira. Lá nessa, João? Exatamente. O espaço físico estava reduzido ali. É, estava com pouco espaço, então teve que puxar o motor para fora para poder terminar de desconectar os canos ali. E esse motor aqui é um pouco maior do que o padrão aqui? Ah, sim. Ele é um pouco maior então que o normal, né? É nesse desse problema. Entendi. Motorzinho desconectado. Falta só o caninho fininho agora. Na verdade aqui já foi tudo desconectado. Só posso desligar a elétrica dele só. Não vai lá. Tá forte. Ah, legal. Aqui que nós vamos ver, ó. Espera aí um pouquinho, Júlio, para nós ver o que nós vamos trazer aqui. Aqui agora vai ser a colocação. Como é que vai fazer agora, Sr. João? Então, agora vamos colocar a válvula de serviço, né? Vamos esconder o lado aqui. Sr. João, só quer falar o telefone do senhor aí? Olha para nós aqui, ó. Ah, tá. Fala com a galerinha aqui. O DDD é 12-98840-0011. E o que o senhor consertou? Geladeira? Isso, geladeira foi da linha Branca. Certo. A gente faz a manutenção aí. Entendi. E o bairro, qual é o bairro? Parque dos Príncipes. Parque dos Príncipes. Só atende na residência também? Exatamente. Todo o Vado do Paraíba. Na verdade, aqui toda São José, Caçapava, Chacareí, Santa Branca, Guararema. A gente atende. Toda a região só atende. Legal. Muito bom. Agora, finalizando aqui, né? É, a válvula de serviço e o tubo de alta é só e já vamos fazer o vácuo e depois já vamos proceder à colocação do gás. Agora só está soldando a válvula de serviço. A válvula que coloca o gás na... Isso. No equipamento. Depois nós vamos soldar o tubo de alta, com a atenção. Certo. O baga está finalizado o tubo de retorno. 90% do serviço já está pronto. Ah, já. Vamos soldar o tubo de alta. O retorno do gás, né? O retorno já foi aqui. O retorno já foi soldado. O retorno já foi soldado. Isso é o que manda o gás para a geladeira lá, né? Isso, isso aqui é o que manda o tubo de alta. Finalizado, agora só espera esfriar para a gente colocar a válvula. Certo. Na Schrader e pronto. Agora esperar esfriar para poder colocar a válvula, que é a tampinha que vai nesse biquinho aqui, né? Para não sair o gás e depois vamos fazer o vácuo. E o amigão aí, como é que é o seu nome, amigão? Wagner. O Wagner, auxiliar, braço direito. Aí galera, tirou o motorzão que está aqui no chão aqui, ó. Tirou o motorzão que era 220 do frigobar, como eu sei para vocês, lá em casa. Lá na traseira do carro. E agora colocou o motorzão de 12 volts ou 24. Aí tem a parte elétrica que vai ser feita ali. Fez toda a tubulaçãozinha aqui. Agora é só esperar esfriar um pouco e vai fazer aquela limpeza, é isso? Vácuo. Vácuo, esse caninho azul que você colocou agora aqui é para quê? É para fazer o vácuo do motor agora. Esse vácuo, o que seria? Ele vai fazer a limpeza da tubulação e tirar todo o ar que estiver lá dentro para a gente puder aplicar o gás. Ah, ele vai sugar? É isso, toda a sujeira que estiver lá. Vai sugar toda a sujeira que estiver lá e as impurezas que estiver. Entendi, legal, muito bom. É isso mesmo, senhor João? Funciona. É isso mesmo. Já está em vácuo, João. Já está em vácuo. Entendi, aí ela vai sugar toda a sujeira que está lá dentro do ar. Sujeira, humidade, 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 mas o mais essencialmente é o ar. O ar. O que ele possa. Entendi, se não dá menos gás, né? Se tiver ar lá dentro. Não dá nem abaixo, não dá eficiência normal. Isso é que tem que fazer vácuo. Entendi. Se colocar até daria para gelar, mas a eficiência não fica legal. Entendi, ia caber menos gás lá dentro, é isso? Exatamente, e a eficiência é baixa. Muito bem. Beleza, daqui a pouco a gente volta aí. João, agora é o gás então? Isso, já colocamos, já inserimos o gás, vamos esperar um pouquinho. Então foi feita a retirada do ar. Do ar, já estamos inserindo o gás já. Agora já está colocando o gás. Isso. O gás é isso aqui? Isso. Por que o bujão tem que ficar de cabeça para baixo na colocação do gás? Não, isso aí é o procedimento mesmo, para a parte líquida descer para a colocação. Ah, a líquida desce, né? Isso aí. Muito bem. Então agora nós vamos partir o motor e a gente já volta já, depois o motor partido vai dar uma sequência. Ah, legal. Vamos fazer a ligação do motor agora. Muito bem. Agora nós estamos fazendo a parte elétrica. O senhor João está ligando a geladeirinha aí. E é isso, senhor João. Agora? Agora finalizou aqui. Certo. A gente já vai equalizar só aqui o sistema e pronto. Já está feita a carga de gás. Certo. Então vamos equalizar agora aqui. Então agora no momento já está congelando. Já está congelando. O motor já está funcionando. Vamos equalizar um pouquinho aqui. Está funcionando. Então o motor 220 agora é 12 volts. 12 volts, 12, 24 volts. 12 ou 24. E ele está gelando como se fosse o ligado 220 normal ou 110. Isso aí é indiferente. A tensão não influencia no funcionamento do equipamento. Ele precisa de um compressor. Qual que for, para esse tamanho aqui, essa capacidade está ótima. Está ótima essa capacidade, né? Está dentro. Está aí, galera. Olha, foi trocado o motor, tirado o velhinho, colocado esse novinho de 12 volts a 24. Já está com gás e já está gelando, hein? A parte de cima, de dentro da geladeira lá, já está gelando. Beleza? Ok, galera. Dá um joinha aí, agradece aí. Muito obrigado. Obrigado, eu. Valeu. Pela confiança na gente. Opa, valeu mesmo. Olha, galera, aqui o nome. Agora nós fizemos o teste na geladeira. Acabamos de ligar. Ligamos? Acabamos não. Já tem um tempinho já. A gente fez um teste da água. Ela congelou a água e a plaquinha de... Aquela forminha de gelo. Então a gente vai ver. Vou mostrar para vocês aqui onde ela está aqui, ó. Está vendo? Aqui é o vaso sanitário da nossa casa. E ela está ligada ali. E está ligada em uma tomada que tem dentro dela. Ligada direto na bateria. Está ali. Quietinha ali. Ligadinha. Agora, o que eu vou fazer agora? Vou mostrar. Vamos ver agora como é que ficou. Ela vai ficar aqui na lateral da doblor. Porque a doblor abre a lateralzinha aqui. Ela está aqui, ó. Embaixo. Está a bateria. Vou mostrar para vocês como é que está a bateria dela. Aqui ela mostra 12.3, mas o verdadeiro mesmo é aquele ali. Está ficando 13. Ela está dando 13. Aí agora aqui, ó. Lembrando que a gente tirou o motor 220 que estava nela. E colocou um motor de 12 volts comprado pela internet. Fez a filmagem e mostrou para vocês. E agora está até fazendo um barulhinho aqui, ó. Agora aqui eu vou pegar aqui, ó. Vamos ver como é que é. Ó. Gelou. Puro gelo. Ó. Está vendo? Acabou os problemas. O problema era com aquela geladeirinha lá que estava ruim. Acabou. Agora, o problema é resolvido agora. A geladeira está funcionando. O gelador, né. Colocar de bordo aqui. Colocar no congelador. Então, como a gente tinha mostrado ela, está belezinha, está novinha. E agora eu estou limpando o carro aqui porque a gente vai bater perna de novo. Vai viajar. A gente vai mostrar para vocês o lugar. É isso, galera. É... Às vezes vale a pena investir. Às vezes vale a pena investir nas coisas. Porque você fica ralando, né. Beleza? Agora a geladeirinha... Ah, a gente usou o fio de 4mm. A gente usou o fio de 4mm. Já está ligado direto no... Está ligado direto no... Na bateria. Com um disjuntor. Se caso der algum pane, acontecer alguma coisa, que a gente pega... A gente não. O disjuntor, no caso, desarma. Está vendo? Engraçado, né. Olhando daí. Não sei se vocês estão percebendo. Mas parece que a doblou, assim, é infinita, né. Parece que é uma... Uma casa mostrando. Vou chegando aqui, ó. Vocês vão olhando aqui. Olha. Parece que vai entrando, assim... E não acaba nunca, ó. Não é não? Legal, né. Galera aí. Muito obrigado. Não esquece de dar um joinha aqui. Compartilha. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. A gente dá várias ideias legais, tá bom? Quero agradecer a todos vocês. A gente está chegando a mil inscritos. Gostaria de agradecer de coração vocês que assistem a gente. Outro vídeo aqui, ó. Dá uma olhadinha ali também. Muito obrigado. Beijão no coração de vocês. E vai viajar. Viajar é bom.